Ave Maria, tinha quinze anos de orinha Um contener de droga cruzando o Atlântico Armamento pesado e bélico do Paraguai Deixa eles continuarem lá pensando Enquanto isso, mas vai lá e faz Passar na cara do China é malote Campanando as semanas passadas Me responde onde quer o cofre Passado é maçolha, fica em casa Só de ouro estimar-se uma ponte Que Tiffany só tem peça rara Hoje o China aqui tava sem sorte E com ela a firma é casada Sem disparar um tiro não resolve É tranquila a volta pra casa Ninguém é culpado antes que prove Nosso caso ninguém prova nada Maloteiro quer buscar malote Mas é franco e claro nas palavras Quanta vez se deparei com a morte Sem saber se voltava pra casa As mochilas que tão cheias de nota Nós é quadrilha especializada Divide cada um com a sua cota E o saldo foi meio milhão pra cada E por que as mochilas tão cheias de nota Nós é quadrilha especializada Divide cada um com a sua cota E o saldo foi meio milhão pra cada Porque as mochilas tão cheias de nota Mas é quadrilha especializada Divide cada um com a sua cota E o saldo foi meio milhão pra cada Ave Maria Tinha que se eu te oria As mochilas que tão cheias de nota As mochilas que tão cheias de nota Nós é quadrilha especializada Divide cada um com a sua cota E o saldo foi meio milhão pra cada Porque as mochilas tão cheias de nota Nós é quadrilha especializada Divide cada um com a sua cota E o saldo foi meio milhão pra cada Porque as mochilas tão cheias de nota Nós é quadrilha especializada Divide cada um com a sua cota E o saldo foi meio milhão pra cada Pra quem não conhece É o Anderson Sábio O bigode grosso Então pega a fita